olá galera hoje estou trazendo mais um vídeo pra vocês de bronzeador e hoje eu postei um produto bem conhecido que é o óleo de amêndoa com rosa mosqueta olha aqui estou cobrando aqui a fabricação dele o nome da fábrica e mostrando pra vocês é esse olhinho aqui ó que ele até um pouco ele bronzeia ele tem um ressecamento ele evita o envelhecimento precoce dando luminosidade à sua pele olha como minha pele está iluminada super bronzeada tá vendo olha só eu estou mostrando pra vocês o bronze que ficou minha pele com esse produto aqui ó eu resolvi postar pra vocês e mostrar como ele ficou ó óleo de amêndoa só óleo de amêndoa com rosa mosqueta ó não ressecou minha pele se sua pele for ressecada ele vai ficar o óleozinho deixa sua pele macia ele tira o ressecamento e deixa bastante sedosa ó luminosa e o bronze ó pegou bem o bronze ó tá vendo então meninas espero que tenham gostado até o próximo vídeo com mais dicas e mais novidades pequenos truques de bronzeamento no quintal da sua casa no jardim até o próximo vídeo com mais dicas tchau tchau beijo